Música Final de semana é o seguinte, olha, tá de bobeira em casa com a criançada, com a família toda, não tem problema, vem fazer um ótimo negócio, trocar de carro aqui na Fiat Florença, fora as boas oportunidades do pátio, sim, ainda temos aqui uma pipoquinha quente para esquentar, além dos preços sensacionais, além das boas oportunidades no pátio, dos preços sensacionais, desse mimo todo para a criançada, é claro, tem a equipe que tem todo aquele diferencial, aquele cuidado, aquele atendimento, com ou sem voz, o atendimento é o mesmo. Nem que tivemos que vender por mímica, mas vamos atender. Enquanto houver cliente no pátio, haverá uma esperança de venda. Então, vem para o pátio de seminários da Fiat Florença, lembrando, final de semana, sábado e domingo também? Sábado e domingo estaríamos abertos. Maravilha, aqui na Marechal Floriano Peixoto, 3.333, outro telefone mais famoso da cidade. 32 13 15 15. Boa pra cá.